Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, me foi sugerido falar aqui sobre um tema muito capricioso, que é sobre o whey. O whey, ele engorda? Antes de começar esse vídeo, galera, eu já quero agradecer a vocês por serem minha audiência. Eu quero que, por gentileza, vocês se inscrevam no meu canal, toquem no sininho da notificação e já deixem aquele like, para você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venha postar aqui para vocês. Fechado? Então, roda a vinheta! Bom, vamos lá galera! O whey, ele engorda? É uma pergunta muito pobre de se fazer. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é o engordar, o que é ganhar peso, o que é emagrecer, o que é perder peso. Porque daí vai muito além da balança. Então, vamos lá! Eu tenho aqui comigo um caderno para a gente poder fazer aqui algumas contas, para a gente poder entender esse ganhar e perder peso. Então, vamos colocar aqui no cenário da suposição. Uma pessoa de 70 quilos na balança. E aí eu vou desconsiderar o gênero, a idade, enfim, essas coisas que têm algumas características bem próprias para a gente poder fazer esse tipo de cálculo. Portanto, coisas bem específicas mesmo para o seu caso, para ser mais individual, você tem que consultar o quê? Um nutricionista. Porque o nutricionista, ele estudou para ele poder prescrever uma dieta de acordo com as suas especificidades. Aqui, eu só vou abranger um pouco a mente sobre o ganhar e perder peso e fazer essa relação com o whey. Combinado? Então, vamos lá! Na literatura, que é muito bem aceito, para você poder ganhar peso, você tem que consumir cerca de 40 até 50 kcal por quilo de peso que você tem. Então, um indivíduo de 70 quilos, vamos colocar aqui uma conta básica de cerca de 40 kcal. Então, vamos lá! 70 vezes 40. 2.800 kcal por dia para ele poder ganhar peso. É evidente que algumas coisas têm que ser bem equilibradas entre gordura, proteína e carboidrato. Beleza? Feito isso, a gente já entende que tudo depende de uma balança energética. Hora positiva e hora negativa. Se positiva, você ganha peso. Se negativa, você perde peso. Tudo bem? Então, o indivíduo para ganhar peso, ele tem que consumir cerca de 2.800 kcal. Agora, vamos supor se esse mesmo indivíduo, ele quer perder peso. Então, a gente vai colocar aqui que ele vai consumir cerca de 25 kcal por quilo corporal. Ele vai ter que consumir no dia cerca de 1.750 kcal. E aí, como eu disse para vocês, eu desconsiderei a taxa metabólica basal de cada indivíduo, porque tem que fazer uma conta, eu, nutricionista, ele pode fazer isso, eu desconsiderei a coisa da etnia, da idade, do gênero, enfim. Estou fazendo uma coisa aqui bem genérica para que vocês possam entender o total. E aí, tem aquela distribuição entre proteína, gordura e carboidrato, para que a gente possa atingir aí os objetivos. Beleza? Feito tudo isso daqui, a gente entende que há uma balança energética. Vamos supor que um cara, ele tem uma rotina que ele trampa das 8 às 18, ele acorda às 6 horas da manhã. Vamos supor que ele se alimenta umas 6 horas da manhã. E aí, ele tem uma outra refeição ao meio-dia. Ou ele consegue fazer aí, ou comer alguma besteirinha aí, umas 10 horas, ou 9 horas, enfim. Depois, ele vai conseguir fazer uma outra refeição às 18 horas. E aí, vamos aqui este cenário. No café da manhã, ele não tem uma ingestão calórica adequada para os seus objetivos. Ao meio-dia, ele tem uma ingestão meio que exercebada, porque ele está morrendo de fome. Ele vai lotar aquele prato de arroz, feijão e uma carne, e também salada, enfim. E aí, às 18 horas, ele vai fazer uma refeição também, porque ele está morrendo de fome, para ele poder ir para a academia, ou então ele vai direto. Então, a gente já tem aí um cenário que ele está, sim, fazendo atividade física, ele vai ter algumas adaptações, mas para os objetivos dele, pode ser que não seja uma das melhores estratégias, essa rotina aqui de alimentação. Aí, ele quer fazer, ele quer utilizar o Whey como estratégia para poder aumentar a ingestão calórica dele. E aí, ele quer fazer essa ingestão calórica. Quando que ele, essa ingestão do Whey, desculpa. Quando é que ele vai fazer essa ingestão? Antes do treino? Depois do treino? Qual que é a melhor estratégia para ele? E isso, vocês podem chegar junto do nutricionista, para vocês decidirem qual que é a melhor estratégia para poder fazer isso. Mas, nesse cenário, o que que acontece? O cara, ele fica mais ou menos das 6 horas até o meio-dia, sem fazer uma ingestão de nada, praticamente. Então, a gente tem o cortisol dele aumenta, e esse cortisol, ele promove o catabolismo. E a gente já tem essa informação. Depois, do meio-dia até as 18, ele também fica um longo período sem se alimentar, o que faz aumentar esse hormônio, o cortisol, na corrente sanguínea, que vai promover também o quê? Dentre várias outras coisas, o catabolismo. E aí, ele vai treinar, e aí ele quer fazer a ingestão do Whey. Qual que é o melhor horário para ele poder fazer essa ingestão do Whey? Será que é mesmo pós-treino? Será que é do meio-dia, entre as 6 horas da manhã e meio-dia? Das 12 horas até as 18 horas? Isso daí, quem vai prescrever, quem vai orientar da melhor forma, é sim o nutricionista, né? Ele que vai desenvolver a melhor estratégia para poder equilibrar a balança energética positiva, caso o indivíduo queira ganhar peso, e também a balança energética negativa, caso o indivíduo queira perder peso. E o cara, voltando àquele questionamento, o Whey, ele engorda? Vamos lá. Se o cara, ele precisa de 2.800 kcal, para ele poder ganhar peso, e ele faz uma ingestão diária de cerca de 1.800 kcal, está abaixo daquilo que ele necessita para ele poder ganhar peso. E aí, ele faz a utilização do Whey como pós-treino, entre uma refeição e outra, enfim. O Whey, ele é um composto de proteína. Então, você vai aumentar de proteína, e alguns tem carboidrato também. Dessa forma, você vai aumentar a sua ingestão calórica. Geralmente, o que acontece? Algumas marcas de Whey, ela pode oferecer aí, aqueles dois scoops, cerca de, vamos colocar, 25 até, sei lá, 30 gramas de proteína. A gente tem na literatura que, para cada 1 grama, para cada 1 grama de proteína, a gente tem 4 kcal. Então, vamos supor aqui, vamos pegar uma média de, vamos deixar 25 gramas de proteína. Então, o indivíduo, ele está, na verdade, consumindo 100 kcal. Daquela ingestão diária que ele tinha, de 1.800, que a gente fez aqui no caso, ele vai ter 1.900 kcal. Então, a balança energética dele subiu. É evidentemente que o indivíduo vai ter um acréscimo de peso na balança. E, aliado com a atividade física, pode supor-se que é de músculo. Mas, enfim. Só que, se eu te falar que 100 gramas de peito de frango, segundo a tabela taco, vai te fornecer cerca de 35 kcal. 35 gramas de proteína, que vai dar um total de 120 kcal. Então, o indivíduo que ele estava fazendo lá, 1.800 kcal, ele passa para 1.920 kcal. E aí, o que eu quero colocar aqui para vocês? Dois scoops de whey pode ter o mesmo desempenho do que 100 gramas a mais de proteína, nesse caso, do peito de frango, que você fizer a ingestão diária. E aí, eu questiono para você. O whey, ele engorda? Mediante tudo isso aqui, que eu apresentei para vocês, a gente vê que não é tão simples assim. Ah, não, não toma whey porque você vai engordar. A gente viu que o whey, ele pode fornecer para vocês determinada quantidade de kcal. E que, na mesma proporção, 100 gramas de peito de frango também pode te proporcionar determinada quantidade de kcal. E que, se você fizer a ingestão de 100 gramas de peito de frango, ou a ingestão do whey, você praticamente vai ter o mesmo resultado, que é uma balança energética positiva mediante o que você já tinha. E aí, eu coloco aqui para vocês de novo. O whey, ele engorda? E aí, qual que é a resposta? Eu questiono isso para vocês. Porque não é tão simples assim. É muito bruto. É muito pobre. Vire só com esse questionamento. Ah, e o whey, ele vai te engordar. Não é o whey que vai engordar. Você vai aumentar o aporte energético para você. Se você aumenta o aporte energético, é evidente que você vai ter uma balança energética positiva. Ah, mas eu quero emagrecer e eu não posso tomar whey. Quem vai decidir isso por vocês, ou então vocês também podem fazer essa decisão, é quem? É o nutricionista. É o nutricionista que vai te auxiliar nessa empreitada aí para ganho de peso e para perda de peso. E nós, como profissionais de educação física, qual que é a nossa parte? Melhorar as suas capacidades. Porque melhorando as suas capacidades, a gente vai melhorar a sua composição corporal. A gente vai aumentar a massa magra, vai diminuir a massa gorda, vai melhorar o perfil lipídico, vai melhorar a resistência, vai melhorar a força, a potência. Enfim, e para tudo isso, adaptações estruturais, elas vão acontecer sem problema algum. Beleza, galera? Então, eu espero que eu tenha auxiliado vocês. E não se esquece de se inscrever no meu canal. assinar o sininho da notificação, deixar aquele joia e também compartilhar. Lembre-se, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... É nessa que eu vou.